Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha desse iluminador aqui, ó, em gloss, né, líquido da Ruby Rose. Vou falar tudinho pra vocês o que eu achei dessa belezura aqui. Bom, vamos começar pela embalagem, né? A embalagem dela é uma embalagem bem legal, é efeito gloss, tipo aqueles batons líquidos mesmo, tá? Tem a embalagem de tampinha. A tampinha dela é branquinha e o produtinho, né, que fica aqui é transparente, meio opaco, mas é um efeito bem legal. A embalagem dela me lembra muitas embalagens das gringas, tá? Então, né, pode ser uma inspiração aí. Vamos falar do aplicador dele. O aplicador dele não é aquele explicador normalzinho, eu achei bem diferentão, que é efeito gloss, ó. Só que o aplicador dele é bem grosso, tá? Bem grosso mesmo, mas eu achei legal, interessante. E eu gostei do aplicador, não tenho nada que reclamar do aplicador não, tá bom? O cheiro do produto. O cheiro do produto é um ponto bem negativo pra mim. Tem um cheiro enorme, muito forte de cigarro. Sim, gente. Eu vi uma resenha uma vez desse produto aqui, foi antes de eu comprar ele, que a menina falou que tinha cheiro de cigarro e eu não acreditei. Quando eu comprei o meu e cheirei, sim, tem um cheiro muito forte de cigarro. Eu, particularmente, não gosto de cigarro, eu odeio cigarro, então o cheiro pra mim foi um ponto dos negativos, assim, sabe? Eu gosto mil vezes que o produto tenha cheirinho, sempre fica aquele cheirinho gostoso, bem gostosinho, adocicado, mas cheiro de cigarro ninguém merece, né? Bom, muita gente fala que ele pode ser usado como sombra. Eu, particularmente, tentei e não gostei. Por quê? Outro ponto negativo que eu achei, ele demora pra secar, tá? Então você aplica ele no produto, você aplica o produto no rosto e ele demora um pouquinho mais pra secar. Então, por conta disso, eu não consegui aplicar ele nos olhos, porque a gente fica lá banano, 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 e como ele demora muito, a make demora mais ainda pra sair, e aí a marca nas pálpebras, então não deu certo. Pra mim, eu só consegui usar ele como iluminador mesmo no rosto, tá bom? Um ponto positivo que eu gostei bastante dele é que ele, você pode usar ele sozinho, ou você pode usar ele também como um potencializador de um iluminador compacto. Como você está vendo aí no vídeo, eu gosto de aplicar ele direto no rosto com o aplicador mesmo, tá? Mas na hora de espalhar e esfumar o produto no rosto, eu gosto de vir sempre com um pincelzinho e esfumar, dando batidinha pra espalhar. Por quê? Porque eu, dando batidinhas com o dedo e tal, ou usando o aplicador, me dá um ar, assim, que retira um pouco da base, do produto que tá por baixo na pele. Então eu faço desse jeito, aplico ele com o aplicadorzinho mesmo, de gloss, mas na hora de esfumar, de espalhar, eu gosto de espalhar com o pincel. Eu acho que assim fica mais fácil e não retira o produto. Lembrando que eu tô sempre batidinhas, tá? Pra potencializar mais ainda, durar muito mais o iluminador, eu gosto de vir sempre com um compacto por cima, tá? Então ele dura bem mais e fica bem mais brilhoso, tá bom? Eu peguei esse iluminador aqui na cor 2, porque ele é um tonzinho de iluminador rosa, então diz que agora tá sendo agora, né, o iluminador rosa aí de 2019, tá tendo tendência demais. E como eu não tinha iluminador rosa, eu comprei esse daqui, tá? Que foi o que mais me chamou atenção, que eu gostei mais. Eu gostei muito desse iluminador, tirando esses dois pontos que eu te falei, ele demora pra secar e o cheiro que é de cigarro, mas eu gostei bastante e tá provado. Eu paguei aqui na minha cidade mesmo, na loja física, por 10 reais, então achei bem barato também, tá bom? Tem várias tonalidades, tá gente? Não sei se é de 1 a 6, eu acho que, eu não lembro quando eu fui comprar, tinha de 1 a 4 ou de 1 a 6. Bom, a resenha foi essa, uma resenha bem rápida mesmo do produto, tá? Só pra falar pra vocês mesmo que tá sendo meu xodózinho também, tô gostando bastante dele e tá mega aprovado. Olha só esse brilho, gente. E ele é bem facinho de esfumar, de espalhar, não marca, sabe? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!